Galera, vai com fé, com força e nunca esquece que hoje você é o melhor dia no mundo. E dependendo do que acontece com você, nunca esqueça de agradecer, tá? Porque você viva mais um dia, tá bom? Tamo junto, galera! Galera, chegamos agora, daqui a pouco vamos lá na feirinha, cara. No stand de Aisli. Quero todo mundo lá comigo. Não demora, tá? Galera, estamos aqui no Aisli com uma galera demais. Olha aqui. Olha aí. E... E... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto